Saudações, bem, nesse vídeo eu vou mostrar uma coisa que talvez não seja muito útil a algumas pessoas diretamente, mas pode ser do interesse de algumas pessoas, que é o Guilty aqui, né? Durante o jogo, quando você está completando quests, pode acontecer de você receber um convite para participar de um clã de uma Guilty, e aí se você aceitar, é isso aqui que aparece, né? No meu caso, eu faço parte desse clã chamado Full Power, eu não sou o dono desse clã, eu fui convidado para ele, eu não sei muito, né? Mas está com 20 de 20 membros, então está lotado agora, é claro que se tiver alguma vaga depois eu posso chamar o pessoal que aparece aqui para jogar aqui conosco aqui. O nível do clã aparece aqui, que está no nível 93, que é bem alto até, né? Você vê muita gente que pessoal, tem gente que forma clã, só que o clã é só a pessoa, né? Então, tipo, é o clã de uma pessoa, então é difícil para ele upar. Tem clã que tem, tipo, 3 pessoas, também é difícil de upar. Mas mesmo quando o clã tem 20 pessoas como aqui, não quer dizer que os 20 são super ativos, não. Acho que tem eu e mais uns 3 ou 4, que realmente fazem as deles todo dia, coisa assim. A maioria do resto do pessoal, tipo, entra bem esporadicamente. Às vezes eles entram, rodam um banner, jogam ali um dia, depois somem, sabe? Porque tem gente que está jogando no celular há anos ali, né? Então eles não estão que nem eu que descobri recentemente o jogo, né? Aqui tem o rank do clã, que é o B, né? O rating dele. Tem A acima disso, tem S acima disso. Abaixo disso tem C, D. Eu não sei se tem E, né? Bem, uma feature primeira aqui do clã, que é request aid. Você está faltando alguma coisa para você, aí você consegue pedir aqui. Ai, nossa, eu estou sem Soul Ticket para fazer a quest. Aí eu clico aqui, aí vai aparecer o request aqui, aí alguém do clã pode vir e pode me mandar. Se alguém do clã está pedindo, também aparece aqui para mim, aí eu consigo vir e doar para a pessoa ali. É assim que funciona esse recurso aqui, né? Deixa eu vir aqui em membros. Aí ele vai mostrar uma lista para mim dele. Aqui é o rank do Brave Battles, né? Do Boss Nega, do Imaço, que são os líderes do clã. Aí tem os níveis deles aqui. A última vez que eles fizeram o login, ó, oito horas atrás, cinco horas atrás, né? Tem eu aqui, ora, ora. Aí tem aqui... Isso aqui é o... esse Last Week's Personal Score. Isso é a pontuação do Guild Quest que eu vou mostrar ali. Você vê que eles fizeram bem mais que eu, porque eles são os personagens mais evoluídos, né? Mas cadê o resto, pessoal? Fracos, fracos. Só nós três estamos fazendo... É verdade, acho que só nós três aqui do clã estamos fazendo a Guild Quest, né? E minha colaboração é bem pouca, né? Comparado a deles, mas existe ali. Eles estão aqui atrás, né? Como você pode ver aqui, tem as fotinhas do personagem que eles estão como líder na pare atual. E aqui atrás o jogo fica mostrando os personagens deles andando aqui atrás, aqui. Fica aparecendo os caras. Ah, aqui é um jogador chamado Mayuri com o personagem Mayuri aqui. Aí tem o Imaço aqui, que a gente vê ele na lista ali, né? O personagem dele ali. Aí ele vai sair, aí vem o personagem de outro, por aí vai, né? Aqui em detalhes da guilda... Por favor. Aí você tem aqui o Rating B aqui, tá, tá, tá. Você tem os ranks. No ranking de guildas, ela tá na 1428. O que a regra que eles pedem é logar regularmente. Eu acho que o pessoal daqui é francês, aliás. Esse editado by Annon, é que eu acho que quem fez isso daqui, que era o guild leader, talvez já tenha saído e a liderança passou pra outra pessoa agora. Deve ser alguma coisa assim, né? Aqui você tem os membros, officers. Aí tem mais coisas. Por isso tem os negócinhos franceses aqui. Eu acho que eles são franceses. Aí, pá, pá, pá. Ah, sim. Por estar na guilda, você ganha... Aqui, ó. Eu tenho mais 9,6% de dano em quests. Mais 9,6% em battle. Guilde quest, mais 7%. Coin discount carry power up, 19%. Tem alguns benefícios, né? Por ter. Por trocar guilda, se alguém me chama pra uma guilda, eu consigo clicar aqui. E aí aparece aqui. Eu posso criar guilda. Eu posso ver os inviades. Tem outras guildas aqui que dá pra ver. Tentar entrar nelas, né? Você vai vendo ali. Acho que por semana eu recebo, tipo, um ou dois inviades. Porque é o pessoal que joga em quests, né? Aparece o pessoal pedindo pra entrar, coisa assim. Mas eu tô nessa daqui faz uns dois meses já. Mas às vezes é porque eu comecei a jogar. Eu entrei num outro clã antes, mas eu não lembro o que que deu lá. E eu acabei vindo parar nesse. E eu saí dali sem querer. Mas tem uma coisa que é mais importante pra mostrar pra vocês, que é o guild quest. Tá, o guild quest, ele usa esse ticket roxo. Então você é o ticket vermelho pra Brave Battle. O ticket é azul pra quest normal. E esse você consegue por quest. Você consegue comprar em outras lojinhas do jogo e tal. Mas esse ticket roxo você não consegue comprar em lugar nenhum. Você não consegue como recompensa de quest em modo algum. Ele só existe ali, roxo, né? Ele é 3 de 3. Ele recarrega todo dia ao meio-dia. Que é quando vira o dia. Mas qual o detalhe? Se eu não fizer nenhuma quest hoje e eu não gastei esses três. Significa que amanhã, meio-dia, eu vou ter 6 tickets? Não. Hoje você tem... Hoje pra gastar esses três. Se você não gastar eles, fica 3. Mas se eu gastar 1, ficar 2 de 3 e eu não jogar até amanhã, amanhã vai estar 3 de 3. Entendeu? Depois de meio-dia. Então ele só reenche pra ficar 3. Mas ele não acumula, né? Então você vem aqui do Guild Quest. Por favor. Tá. Ele tá sofrendo um pouco hoje pra carregar os negócios. Tá. Aí está. Tá. No Guild Quest, como ele funciona? Primeiro, uma coisa importante, ó. Tudo é... Pontoação de hoje. Zero. Porque eu não fiz nada ainda hoje, né? Aqui é a avaliação do nosso clã. Ele colocou um número aqui. E aí tem similar ao Brief Battles. Roxo, verde e vermelho. Vermelho significa que a gente vai ser promovido. Verde, a gente fica na mesma. Roxo, a gente é demovido. A gente volta pra o rank anterior. É... Tá, 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 tá. Nessa Quest aqui ele fala, ó. Tem a dificuldade normal, a dificuldade hard. É... Tem a fase 1 e tem a fase 2. É... Geralmente o que ele faz é... É... A primeira metade da semana é fase 1. Aí no meio da semana, ali por quarta ou quinta, ele muda pra fase 2. Depois que você finaliza no normal, você abre pro hard. Né? É assim que funciona. É... O que ele... Ah, os efeitos aqui coloca. Dano vezes 5 em Hollow. Então, se você tem alguém que dá mais dano em Hollow, vai ter uma vantagem aqui. Aí o que eu venho aqui? Ah, como mudou agora... Deixa eu ver essa personagem. Vou trocar ela aqui. Tá vendo que o Ikaku tem um X5 e ali batendo em uma porradinha aqui, ó. O ícone aqui em cima. Isso significa aquele killer que a gente já viu. Ele tem o Killer Hollow. Aí tá aqui, ó. Killer. Tá aqui, ó. Hollow. Se eu clicar aqui em uma moto, Killer Stern Writer, que é o Squinch, né? Se eu clicar nela, Killer Arrancar. Ela dá mais dano em Arrancar. Esse ícone de Arrancar. Se eu clicar nele, ele dá mais... É Killer Arrancar. Tem personagem que é Killer de duas ou três coisas, né? Duas, eu acho, no máximo. É... Mas você vê ali, o ícone, você já sabe qual é. Mas eu vejo que ele é Killer de Hollow. Aí atirou aqui também. Ela dá mais dano em Hollow. Esse ícone dá mais dano em Hollow. Então, deixa eu ver. Esse Ikaku, eu quero ele aqui. Bora pra pá. Eu não tô com os suportes certos aqui. Eu vou deixar sem mesmo, por agora. É... Strong Attack Damage é dobrado. X2, ok. Range Resistance. Então, personagens que atacam a distância vão ter desvantagem aqui. Eu tenho que ficar esperto com isso. Damage from Attribute Advantage Enemies Half. Então, qual é a coisa aqui? A primeira que eu vou enfrentar é a Mashiro, né? Aí vai ter uma segunda onda com Hachi. A terceira onda com Shinji. A quarta onda com esse Ichigo Hollow aqui. E a quinta onda com o Aizen. Ele é o chefe final. A Mashiro, ela é vermelho. Vermelho toma mais dano de azul. Como é o caso do Ikaku. Não é bom levar o Ikaku. Porque dano de atributos que tenham vantagem é reduzido. Então, ela vai tomar metade do meu Ikaku. Então, como eu vou fazer aqui? Eu vou pegar um... Planta, não. Pera aí. Ela é... Ela é vermelho. Tá, então é isso mesmo. Eu vou pegar a verde aqui. Por quê? Ela toma mais dano. Ela toma dano... Mais dano de vermelho, né? Só que... Como ela é vermelho e tá com isso daqui. Ela vai causar menos dano na minha verde aqui. Sabe? Então, eu vou deixar ela ali. O que mais a gente tem? É... Eu posso deixar essa, na verdade. Porque lembra que o... Não, na verdade ela não tem um negócio de Killer Hollow. Deixa eu ver um outro aqui. Ela pode ser. Vai. Deixar ela aqui. Que é verde igual a outra ali. Aqui... Ele também. Deixa eu pegar mais algum outro aqui. Não. O Ishida ataca a distância. Lembra que distância tá dando reduzido? Então, vamos nesse Yukio aqui. Ele vai dar dano pela metade nela. Deixa eu deixar esse Koga aqui. Vai. Ele não é muito bom, mas vai ele mesmo aí. Tá. Isso agora tá ok. Geralmente, eu não tenho os personagens com os Link Slot upado. Né? Que é interessante ter. E... Então, eu não vou muito longe. Geralmente, eu vou na segunda ou terceira onda. Então, eu não vou me preocupar com esses dois últimos. Vou me preocupar só com esse aqui. Pá. Pá. Esse daqui, no Shinji... Se eu chegar no Shinji... O Koga vai causar metade do dano nele. Mas ele também vai causar metade do dano no Koga. Porque lembra aquela interação que eu falei que é que nem o tipo dragão e o tipo fantasma e o Pokémon? Né? Então, os dois vão ser afetados. Nas duas vias aqui. Tá. Com isso, tô ok. Eu vou clicar aqui e vai. No Guild Quest, você ganha recompensas muito boas. Tem umas coisas bem difíceis de conseguir aqui que você ganha. Ah. Aqui ele explicando. O rank... Você é o rank. Você ganha o baúzinho com os itens. E é promovido de rank. Eu vou deixar no alto. Aí ele mostra o Aizen, que é o último, né? Que a gente já viu. E aí, no alto, ele vai lutando sozinho ali. Deixa uma coisa. Ai, mas ele tá atacando a distância. Tem uma coisa. Os três personagens que vão são a party que eu selecionei. Aqueles três, né? Só que, se os outros dois morrerem e o Koga, no caso, que é o que eu selecionei como líder aqui, não morrer, eu continuo no jogo. Mas se o Koga morrer, mesmo que as outras duas estejam vivas, eu tô fora da partida. Opa, deixa eu usar o Jumba aqui pra me sair do caos aqui. O Hachi, que é o chefe dessa... Agora ele tá na segunda wave. E o Hachi tá vindo só atrás de mim, o Gordini, porque os outros dois estão mortos, né? Deixa eu soltar o ultimate dele aqui. Paralisou ele. Não tá tirando nada dele. Tá tirando um. Tá vendo? Tem um tempo ali, ó. Dez segundos, nove. Eu morri agora antes do tempo acabar. É... Uma palhaçada que acontece, às vezes, é que nas primeiras duas ou três waves, eles mandam personagens que têm bastante resistência. Como o caso do Hachi, você viu ali que eu tava tirando um dele? Ele manda isso pra instalar o tempo. E aí os dois últimos é um dano total. Aí eles não são muito estancudos, mas eles dão mais dano, né? Mas eu ganhei uma Spirit Orb, 20 drops. Esses 20 drops são interessantes, porque isso aqui ajuda o pau, o personagem nível 6 estrelas, né? Aí você vê aqui, pela primeira wave, eu fiz 1.480.000 pontos. No segundo boss aqui, eu fiz 700.000 pontos. Nem 1.000.000, porque eu não terminei a segunda wave, né? Mas aqui tava a pontuação total. Aí o que o pessoal do time já fez, né? Do clã. E aí eles... Colocando aqui, pá! Guild score, pá! A gente tá na posição 1.433. Subiu pra 1.423. Subiu 10 posições com essa aventura que eu tive aqui. Mas basicamente é isso. Eu não vou fazer todas as três aqui agora, mas todo dia eu venho ali e coloco pra fazer. Como tá no alto, não tem problema. Eu só gasto um tempo mesmo antes ali, tipo, ah, deixa eu ver, eu vou colocar esse, esse, esse. Só que senão precisa fazer isso todo dia. Como eu disse, só muda do fase 1 pro fase 2 no meio da semana. Então, por uns três dias você deixa um time, só pá, 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 pá. Aí depois que nem agora mudou pra fase 2. Aí por uns três dias eu deixo esse time aqui. Então amanhã vai usar esse mesmo time e depois também. Quando for domingo, meio-dia, ele para. Você não consegue entrar aqui na Guild Quest. E porque ele fala, ah, tá calculando os resultados. E aí quando ele vai pelas três, quatro da tarde do domingo, ele te dá as recompensas. E reseta tudo isso daqui. Aí os inimigos que tem lá são outros, tudo muda e por aí vai, né? Então basicamente é isso. É assim que funciona a Guild em... É, em Bleach. Você consegue criar a sua guild. Só que pra você upar ela e ter pessoas pra upar que é o mais difícil, né? E eu, como eu disse, uma guilda com, tipo, três pessoas é difícil. Tipo, upar é mais fácil o pessoal ir numa arena mesmo. Cinco pessoas eu ainda acho difícil. Mas dez pessoas, que é metade do limite, né? Eu acho que vale a pena. Acho que é interessante ver umas dez pessoas pra formar uma guilda. É, e as dez pessoas jogarem todo dia. Fizerem a Guild Quest todo dia, Brave Battle todo dia. E ainda jogarem um PVPzinho ali na arena. Então acho que compensa. Acho que pode ser interessante. Mas por agora é isso. Basicamente é isso. Vejo vocês depois. Até mais.